DJ, DJ, Erick, JP Falam que chate parambê, tá usar beijazê Vem que essa xoxa tá linda, não cola em de mim Falam que chate parambê, tá usar beijazê Vem que essa xoxa tá linda, não cola em de mim JP Au au, au au Bota a chatequinha brada, beijo na boca Au au, au au Bota a chatequinha brada, beijo no meu Bota a chatequinha brada, beijo no meu Bota a chatequinha brada, beijo no meu Tu tá querendo Jota-jota-jota na piroca A branquinha toquerá A morena toquerá A pretinha eu tô querendo, eu só quero tacar dentro Taca dentro, taca dentro, a ruivinha eu tô querendo A loira, eu tô querendo, eu só quero tacar dentro Esse é o Eric JP, o moleque é a Mantela Mantela DJ, Eric JP JP